A partir de segunda-feira, quem precisar dos atendimentos da Delegacia de Polícia Civil deverá ficar atento às medidas De acordo com o delegado regional, Henrique Wilson só serão atendidos os casos considerados de maior gravidade Nesse período de suspensão das atividades o que vai mudar aqui no atendimento da delegacia é somente que a gente vai suspender o registro de alguns crimes que a gente não é só considerado graves Então, nesse período, vai ficar restrito o registro de ocorrências de homicídio sequestro, os roubos de qualquer natureza os furtos de veículo os crimes contra vulneráveis por exemplo, os crimes da Lei Maria da Penha crimes contra crianças, idosos, pessoas com deficiência física a gente também continuará lavrando e recebendo os autos de prisão em flagrante e também registrará os crimes aqueles que necessitam de uma apuração imediata da prova aquela prova pode se perder esses também serão registrados os demais a gente pede que a população procure a delegacia virtual onde ela poderá também ter um extenso rol de fatos e crimes que ela pode registrar ali que é o mesmo que se ela tivesse ido na delegacia ela pode registrar na delegacia virtual do site da Polícia Civil e os demais crimes que não encaixam em nenhum desses dois rol a gente vai pedir para a população pacientemente aguardar passar esse período para então vir à delegacia fazer o registro Durante o período em que a quarentena estiver em vigor casos de furtos de objetos, valores, documentos, celulares perda ou extravio de documentos e objetos desaparecimento de pessoa e acidente de trânsito sem vítima devem ser registrados por meio da delegacia virtual Qualquer cidadão que precisasse dessa delegacia virtual pode entrar no site da Polícia Civil do Estado de Goiás que é www.policiacivil.go.gov.br e lá é só procurar a aba da delegacia virtual que vai estar aí explicando o passo a passo de como registrar Além disso, a entrada na sede da delegacia deverá ser controlada pelos policiais civis O uso de máscara é obrigatório além do álcool 70% para a higienização das mãos antes do atendimento A gente visa diminuir a aglomeração de pessoas na verdade sanar que não haja por isso que houve essa restrição do atendimento mas o trabalho interno de investigação apuração dos crimes inclusive o dia a dia da delegacia de concluir os inquéritos que já estão continua